Boca no Trombone Boca no Trombone veio até aqui Por que? Que nós recebemos Várias denúncias Mas não foi uma só não, foram várias Várias A primeira denúncia que nós tivemos Foi esse vídeo que nós recebemos dessas capivaras Aqui, olha o estado Dessa capivara aqui Mas, resolvemos vir Aqui no local Para constatar A veracidade dessas denúncias Agora, há pouco tempo Tem uma semana Nós recebemos um e-mail De uma senhora, isso mesmo De uma senhora Que mandou para a nossa redação Falando aqui do zoológico Que eles estavam Totalmente abandonados Que ela ficou assim Triste, quando ela trouxe Familiares dela aqui Para visitar E quando chegamos aqui, estava essa Abandono, não de limpeza E sim de O maus trato com as Com os animais Eu vou dar só uma lida Rapidinha Para você ver Ó, e-mail e denúncia De um telespectador Na semana passada Levei meus sobrinhos Para conhecer o zoológico Do FMT E para nossa decepção O mesmo encontra-se Com aspecto de abandono O que poderia ser motivo De orgulho Para nossa cidade E atrativo Turístico Passou a ser motivo De vergonha Aí ela vem falando Que sugere que a nossa equipe Venha aqui Para fazer Uma filmagem E o que nós estamos Fazendo agora São... Hoje é quinta-feira Mais ou menos na hora Do almoço São onze e pouco da manhã E como vocês podem ver aqui Não tem uma pessoa Visitando Noticiários De jornal Site E até outras emissoras Já tiveram presentes aqui Na UFMT Falando desse descaso Do governo federal Aqui com os animais Os coitados Não tem culpa De estar preso Os coitados Não tem culpa De ser perseguido Por caçadores Por traficantes E eles quando são apanhados Pela polícia Por Ibama Qualquer outro fazendeiro No interior Então até aqui mesmo Na capital São trazidos para cá É que nós recebemos Na verdade Nós recebemos denúncias aqui Falando que os animais Estavam sem alimentação Sem... E nós viemos Constatar justamente isso Com... As filmagens aqui Foram e-mails Foram fotos Foram vídeos Que chegaram até nós Mas por falta de verba Do governo federal Os animais não estão sendo Alimentados adequadamente Será que é verdade isso? Fiz a guarda ali Ou chamar lá Tá bom então Falou Você é o que aqui É zelador? Porteiro Porteiro né? Obrigado irmão Porteiro foi chamar A responsável Que é a doutora Sandra Ela é veterinária Né? A nossa Vinda até aqui É justamente isso Saber Mostrar E certificar A veracidade Das denúncias De visitantes De turistas Que vêm até aqui Para conhecer Jacaré Onça Capivara Tuiuiu Aves, arara Enfim Os animais silvestres Daqui da nossa região Eu vou esperar a doutora Sandra chegar Para ver se ela pode nos receber Para alguma informação Muito bem Nós fomos abordados pela doutora Sandra Que ela é responsável pelo zoológico daqui E infelizmente Né? Não podemos continuar a nossa matéria Para mostrar o que a gente queria mostrar Ou Se tivesse mesmo os animais Com a denúncia Nas imagens Para você ter o espectador do Boca no Trombone Ficar se vendo E alguma coisa fosse feita né? Independente de qualquer reportagem Ela nos abordou Disse que a gente estava proibido de Fazer a reportagem Enquanto não viesse ordem superior Da Departamento de Comunicação da UFMT Então fica aí O pedido Nós vamos entrar em contato Para mostrar Como é que Está aí o zoológico Aqui no campo da UFMT Com imagens do Gui na apoio do Serinha Carioca pro Pum Boca no Trombone Boca no Trombone